Oi gente, estou aqui na casa da minha filha e ela pediu para mim vir fazer um pão caseiro para ela. E aqui estão os ingredientes, farinha, o leite, um copo de óleo, três ovos, fermento, uma colher de sal e cinco colheres de açúcar. Então vamos lá preparar. Gente, aqui eu vou usar três copos de leite. Esse copo aqui, gente, tipo americano. Agora eu vou pôr o fermento. Agora a gente mexe até diluir o fermento aqui, ó. Agora eu vou pôr uma colher de sal e as cinco colheres de açúcar. Vou pôr também um copo de óleo, um copo americano. Agora eu vou pôr os três ovos. Isso acontece, gente. Agora eu vou misturar bem aqui. Logo após eu vou acrescentar a farinha. Agora eu vou pôr a farinha, gente, até... Vou pôr até eu ver que tá bom a massa aqui. Gente, olha, a massa tem que ficar assim, ó, lisinha. Eu não vou passar no cilindro porque a gente não tem cilindro. Eu só vou esticar a massa com a garrafa, tá? Gente, olha, ele já cresceu. Agora eu vou pôr pra assar. Quando estiver assadinho eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Olha, gente, o pão já ficou pronto. Mas a minha mãe teve que ir embora porque ela teve que ir na igreja. Olha que lindo, gente. Ficaram enormes. Chegaram grudal. Tive que cortar com a faca aqui, ó. Gente, vou cortar um pedaço aqui pra vocês verem. Olha, gente, passar uma manteiguinha. Hum... Chega, derrete. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal da minha mãe e deixem seu like. Beijo!